Aê irmão, a parada é o seguinte, só não vai morrer pela melicórdia de Deus Mas o que cabe a ela, é ficar careca, não grita nem Porque olha as ideias dela Marido privado e ela tá aí fora só distribuindo a perereca Quem mandou uma carta nem chegou com o jumbudinho A meme é que fica careca Não compacto com as ideias até seu não Não compacto com as ideias dessa Não compacto com as ideias dessa Porque quando era motorzão, robozão Ela tava lá no garupão Sacava doitão com quem pagasse de loucão Mas as ideias foi assim não Cinco anos no fechado ela nem me deu atenção Os parceiro veio aqui e já me passou a conclusão Fiquei boladão, se fala que não Tô mentindo, irmão Tô mentindo, irmão Tô mentindo, irmão Porque olha as ideias dela Marido privado e ela tá aí fora só distribuindo a perereca Nem mandou uma carta nem chegou com o jumbudinho A meme é que fica careca Não compacto com as ideias até seu não Compacto com as ideias dessa Não compacto com as ideias dessa que mina perversa É um leuzinho gcha Porque quando era motorzão, robozão Ela tava lá no garopão Sacava doitão com quem pagasse de locão Mas as ideias foi assim não Cinco anos no fechado, ela nem me deu atenção Os parceiro veio aqui, já me passou a conclusão Fiquei boladão, se fala que não Tô mentindo, irmão Tô mentindo, irmão Tô mentindo, irmão Porque olha as ideias dela Marido privado e ela tá em fana só distribuindo as tererecas Nem mandou uma carta, nem chegou com o Jumbo Aí irmão, a parada é o seguinte Só não vai morrer pela misericórdia de Deus Mas o que caber é, é ficar careca Não grita mesmo Esse é o DJ de H Esse cara é louco, hein Vai! Não grita mesmo Porque olha as ideias dela Marido privado e ela tá em fana só distribuindo as tererecas Marido privado e ela tá em fana só distribuindo as tererecas Marido privado e ela tá em fana só distribuindo as tererecas